Né Vegas? Bom gente, já curtiu o vídeo? Curte o vídeo aí e se inscreva no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. Gente, então é o seguinte, falar pra vocês. Consegui comprar os materiais pra eu estar revestindo ali a parede do fundo, gente. Teve uma de vocês que falou assim que podia ser até um outro material, mas eu nem fazia noção disso. Isso, certo gente? E tem algumas de vocês falando que vai ficar escandaloso demais, né? Primeiro confundir o que não é aqui dentro de casa, é na parte exterior, certo? Mas gente, eu queria falar pra vocês uma coisa assim, de verdade assim mesmo, gente. Mesmo que se fosse assim na parte de dentro aqui de casa e eu tivesse que escolher um revestimento, certo gente? Isso seria um gosto meu, né gente? Porque daí a casa é minha e eu que tenho que tomar as decisões aqui, entendeu gente? Aí cada um toma, sabe, as melhores decisões pras suas próprias casas, entendeu gente? Então independentemente de ser aqui dentro ou lá de fora, teria que ser algo do meu gosto, do meu agrado também, gente. Aí ficar falando que, ai que coisa brega, ai que coisa feia. Sim gente, no quintal ali eu também no começo achei que era brega, mas porém, ali no quintal não é estética. Eu não comprei esse revestimento pra colocar ali questão de boniteza, de estética, não. É pra resolver um problema da infiltração, gente. Mesmo nem eu concordava com isso, mas agora eu até entendo. E eu tenho que resolver isso antes da chuva, porque se começar a chover vai ser um problema, porque daí a infiltração vai voltar e eu gastei com o pintor, reformando tudo. Então tem que dar um jeito antes da chuva, certo gente? Consegui comprar os revestimentos, consegui que eles dividissem os revestimentos, certo gente? Ficou em parcelinhas até suáveis e só em quatro parcelinhas só consigo pagar as quatro parcelinhas, certo? Difícil mesmo vai ser o dinheiro do pedreiro, ok? Mas eu vou dar o meu jeito, o pedreiro também vai ser o Guilherme. Gente, queria falar com isso, né gente? Que independentemente se eu tivesse que escolher algum revestimento aqui pra casa, teria que ser algo do meu gosto, gente. Algo do meu gosto, entendeu? E vai que eu gosto de colocar revestimento pela casa mesmo. A casa é minha, né gente? Então eu que tomo as decisões, entendeu gente? Aí cada um tem a sua casa, cada um sabe as melhores decisões pra tomar da sua casa, entendeu? Vou mostrar pra vocês aqui a minha escolha, porque já chegou e daí vocês já veem. Aí só quando eu tiver o dinheiro mesmo, que daí o Guilherme vem aqui fazer. Vou fazer isso com calma e é a minha última obra aqui nessa casa, gente. Porque daí depois dessa obra vai faltar só colocar a porta aqui e eu vou tocar a minha vida pra frente. Porque eu não vou estar trabalhando mais no serviço fixo, mas lá também, gente, tá me pagando só metade do salário. Porque o governo paga a outra metade, entendeu? E daí então tá tudo bem. Já me virei até aqui, consigo me virar até mais. E já passou mais de 10 anos lá, gente. Nada mudou. Pelo contrário. Eles me tratam assim... Continuam me tratando de uma forma assim que não dá, gente. Então, vai passar quantos anos? Igual a família? 30 anos e tá do mesmo jeito? Não. Chega. Ponto final. Então daí, só quando eu ganhar mais aqui com os meus vídeos, ou que eu encontre um outro serviço, que eu vá fazer uma outra coisa, aí eu volto pra mexer com coisas na minha casa. Mas no ano de 2021 eu vou tirar um ano só pra mim, eu vou fazer coisas só pra me agradar. Pra me agradar. Eu. Eu. Só. Entendeu, gente? É isso. Tá bom? Vou mostrar pra vocês, gente, o revestimento que eu escolhi. Já tomou aquela água? Aqui, gente. Então é esse revestimento aqui que eu escolhi mesmo. Certo, gente? Ó, vou mostrar pra vocês assim que vocês vão entender melhor, ó. Tá vendo? Ele, gente, ó. Ele é meio áspero aqui, tá vendo? Ele tem uma divisãozinha aqui. Ele imita mesmo ao tijolinho, né, gente? Só que é um tijolinho meio cinza. Ó. Essa aqui não tem as setinhas não, gente. Que não é 3D, né? Mas, enfim. Vou aqui pra vocês verem. Ó. Certo, gente? Esse é o revestimento que eu escolhi. E daí, 36 metros eu precisei. A minha intenção era o revestimento do tijolinho. Igual esse aqui, ó. Ai, quase cair de covete. Quase me derrubou. Igual esse aqui, gente. Ó, que tá aqui no tanque. Tá vendo? Mas... Caro demais, gente. Muito caro. Porque também eu precisava de muitos metros. 36 metros. Agora você já imagina. Uma coisa cara pra 36 metros. Ficou, assim, um valor, assim, exorbitante. Que daí não consigo. E como é pro quintal mesmo, gente. Aí, optei mais por esse. Eu também gostei. Ó, o cafezinho aqui tá pronto, ó, gente. Massinha saindo. Café. Gostei mais desse mesmo, gente. 36 metros desse revestimento aqui. Comprei. Tá ótimo. Preço foi ok. Gostei do preço dele e gostei dele. Gostei desse revestimento aqui. É isso. E desse lado aqui estão as argamassa. O outro que me passou o orçamento, tinha mandado eu... O Elin, tinha mandado eu comprar 7 sacos. Mas aí, dessa vez, ainda faltou 4 sacos ainda de... De... Argamassa. Aí, eu já aproveitei e já comprei 10, gente. Que já é pra não faltar, viu, queridas? E aqui tem o rejunte. O rejunte que eu escolhi, gente, é um rejunte cinza. Cinza. Viu? Ai, ai. Aqui está a argamassa. E o revestimento, gente. Aí, eu pedi pra colocar um pouco aqui e um pouco ele colocou pra mim aqui, ó. Aqui de fora. Viu? E as caixas deles lá vieram assim mesmo, gente. Ah, eu comprei lá na Rio Piso, gente. Vai ficar bom, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, então, gente. Porque eu não tenho nada que esconder de ninguém. Certo, gente? 36 metros do revestimento. Daquele ali, como eu falei pra vocês. Ó. 36 metros. 18 caixas, gente. 14,90 estava. Foi pra 536,40. 14,90 estava na promoção, viu, gente? E daí, ó. A argamassa. 10 reais cada argamassa. 100 reais. E aí, eu pedi 7 rejuntos. Porque eu comprei rejuntos a mais também, gente. Pra não faltar. 4 reais cada rejunte. 28 reais. Certo, gente? E olha aqui. Deu 664,40 esses materiais. Ok, gente? Então, é isso. Vai ficar do meu agrado, gente. E é pra resolver um problema de infiltração ali nos quartos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E que tenham entendido os motivos, gente. Cadê o meu agrado? Cadê o meu agrado? E até o próximo vídeo. Tchau. Curte o vídeo. Tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.